Já nas primeiras horas da manhã de sábado, ônibus com manifestantes pró-Palestina começavam a chegar ao National Mall, em Washington. Eles vinham dos mais diversos cantos do país e até mesmo de países vizinhos para a Marcha Nacional por Palestina Livre. Tara Alame, palestina original de Jerusalém e que vive no Canadá, viajou mil quilômetros para chegar até Washington. Ela foi uma das primeiras a chegar na Freedom Plaza. Nós temos mais de 10 mil mártires hoje na Palestina pelas mãos do Estado israelense, mais de 30 mil feridos e milhares de desaparecidos debaixo dos escombros. Então nós acreditamos que é importante estarmos aqui e exigirmos um cessar-fogo. Isso é uma crise e o genocídio precisa acabar. Durante a tarde, milhares, dezenas de milhares de manifestantes ocuparam a Freedom Plaza aqui na região central de Washington. Ônibus vindos de todo o país e até mesmo do Canadá trouxeram manifestantes que pediam Palestina Livre e também faziam críticas duras ao governo Joe Biden. Um dos cartazes chamava o presidente americano de criminoso de guerra. Outro pedia que ele parasse de matar bebês. A multidão tomou conta da praça e das ruas próximas. A quantidade de pessoas impressionava, mas Zoe, uma das organizadoras da marcha, já tinha falado mais cedo, ao vivo, durante o Bom Dia 247, que o povo dos Estados Unidos estava descontente com a posição do governo. Na manifestação, era nítido uma maioria de mulheres e jovens. Muitas crianças também estiveram presentes. Um garoto carregava um cartaz que perguntava, matar crianças é autodefesa? Uma família de origem muçulmana que veio de Michigan, um estado fundamental para Biden em 2024, se dizia desapontada com a posição do presidente. É realmente uma decepção ser parte de uma população, de uma comunidade que fez com que ele fosse eleito, que ajudou na eleição dele. E sermos traídos dessa forma, nós vamos lembrar disso no próximo novembro, nós vamos lembrar disso no ano que vem. Às 4 horas e 25 minutos, a manifestação saiu em marcha pelas ruas do centro da capital americana. A polícia do Distrito de Colúmbia colocou viaturas em todas as esquinas da região. Um dos manifestantes carregava um cartaz com os dizeres, eu não vou votar em Biden ou em outros democratas apoiadores do genocídio em 2024. O ápice da manifestação aconteceu aqui, em frente à Casa Branca, onde milhares de manifestantes pedem cessar fogo já e chamam Joe Biden de genocida, chamando ele a sair da Casa Branca. Se esfora, não! Se esfora, não! Se esfora, não! Miss Kat, que veio de Nova Jersey, conversou com a TV 247. Para ele, a posição de Biden e da Casa Branca em relação ao conflito israel-palestina também será determinante na escolha do voto no ano que vem. Mil por cento, nós não vamos votar em Biden, não vamos votar nos democratas, deputados democratas, senadores, qualquer democrata ou republicano, nós não vamos votar em vocês. Vocês vão perder os nossos votos para o resto das suas vidas. Pedro Paiva, de Washington, para a TV 247.